Ai, colega, não! Desculpa, amigo, eu também se encontrei, entendeu? Eita! Nossa, aqui não vou conseguir! Ah, o frigideiro! Meu Deus, cara! E galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui pra mais um videozinho de GTA V. Galera, vocês gostam muito de GTA, gente? Meu Deus, como vocês comentaram, pra que eu traga mais, pra que eu trouxesse algumas pessoas aqui. E cá estou eu novamente pra trazer GTA pra vocês. Gente, eu queria falar que eu amo GTA, entendeu? GTA é um jogo do meu coração, eu gosto muito de jogar. Mas aí que tá, eu não gosto de jogar com algumas pessoas. Tipo esse aqui que tá do meu lado. Oi, tudo bom? Ô, amigo, eu queria te perguntar. Sua casa é bem chique, eu não fiquei sabendo que eu encontro até um garçom. Um garçom? Nem eu tô sabendo como assim. Vem cá, você vai ver o garçom, quer ver? Ah, meu Deus, lá vem ele. Vamos ver se ele serve bem. Ah, aqui, pede também um jardineiro, porque aqui tá cheio de músico. Os matos dentro de casa, meu Deus do céu. Ah, aqui, ó. Ah! Ô, meu querido, você tá no trapalho. Ô, deixa o xixi de televisão, fica quieto aí. Fica quieto aí. Gente, eu não entendo. É que nem eu já falei pra vocês. A gente chega aqui na nossa casa, quando vai ver que cada um tá fazendo uma coisa aqui, né? Um tá lá em cima fuçando as minhas coisas, o outro tá aqui assistindo televisão. Pra que bacharia é essa? Ô, garçom, traz um whisky. Como assim? De cara do quê? Garçom, olha aí. Tá tudo em forma. Ô, gente, eu queria falar pra vocês que a cara deles é muito parecida com a cara real. Vem aqui, Estãozinho. Ó, Estãozinho mudou a cara, tá igualzinho. Cadê Estão? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele mudou a cara, tá igualzinho ele. Cadê o Gui? Vem aqui, Gui. Tô olhando o livro. Gui, olha aqui, Gui. Olha aqui. Oi. Meu Deus, é muito feio. Olha lá. Olha o tamanho da bochecha. É igualzinho. Só o olho azul que não tem nada a ver. Não tem como bater no voo aqui dentro de casa, não. Falta de respeito. Fica maiano a gente. Se a gente desvisita, fica xingando. É. Ô, gente, vamos sair daqui. Que hoje nós vamos aprontar. Ah, já era a hora. Só que aí que tá. Alguém vai ter que sair a pé da garagem. Porque eu vou sair num carro que só tem duas portas. Meu novo carro. O Gui tá precisando, o Gui tá precisando de... Cadê o exercício? Tá. Quem entrar primeiro entrou. Porque eu tô entrando dentro da minha Ferrari nova, gente. Olha a minha Ferrari nova. Ih, o Gui ficou pra trás. O Gui ficou pra trás. Pra trás não, tô ali fora. Ah, ele saiu por lá. Olha isso. Vamos sair, gente, da minha nova Ferrari. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham da minha nova Ferrari. Olha isso, que chique minha Ferrari, gente. Cadê o Gui? E aí, Gui? Cadê teu carro, amigo? Não tem carro, não? Vamos embora. Ah, tu já tava aqui. Ah, chegou. Olha o carro do Gui. Que carro é esse, Guilherme? O quê? Não, é um presente. Eu ganhei. Ô, louco! Olha o carro do Gui, gente. Meu Deus do céu. Tem que tornar ele. Acabei de comprar. Ah, é? Nossa, ele nem arrumou o carro. E o carro já tá... Nossa! Aí para com essa buzina no pé do meu ouvido. Meu Deus do céu. Eu tenho um trauma disso aqui, gente. Que a última vez eu atropelei um homem aqui na rua, entendeu? É verdade, Tatinho. Não fez nada aqui. A mulher ali. A mulher tá tirando a selfie, gente. Eita, Gui, pelo amor de Deus! Quase que eu tropei. Nossa! O Gui de barbeiro, ele não tem nada, né? Ele só arrancou o poste. É não. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora daqui. Vamos buzinar. Oi! Olha o instante, menininha. Não, cara! Não, cara! Não, não. A mulher saiu correndo. Não, Con, você assustou ela com as feiuras. Ah, isso aí foi você, Caio. Não vem com essa grátis, não. Mas vamos lá. O Gui quer montar o carro dele, gente? Eu vou entrar lá para ver se tem alguma coisa que dá para eu pôr, né? O Gui é muito barbeiro. Meu Deus do céu. Ele chegou e destruiu o meu carro. Nada não. Ai, o que que o Isto tentou fazer, mano? Olha, vamos lá, gente. Eu quero ver aqui o que dá para ser o meu carro. Eu vou consertar o meu veículo. Eu gosto muito, vou falar para vocês, que eu gosto muito da cor vermelha, né? Para deixar. Porque o Ferrari, o que marca o Ferrari é o vermelho, né, gente? Então, é assim mesmo que vai ficar. Cadê o Istozinho? Muito bonito o seu carro, Isto Zé. Muito bonito. Isso aí que acabei de roubar. Acabei de roubar. Ele vai tunar o carro que ele acabou de roubar. Olha isso, gente. Nossa, vai ficar lento, né? Vou ter que esperar o Istozinho. Vamos trabalhar, né? Fica roubando. Ô, amigo, meu carro não chegou ainda. Demorou dois dias. A gente já se viu? Eu vou esperar as duas princesas saírem daí de dentro. Quando vocês saírem, a gente pode continuar lendo a sua aventura. Ah, vou pensar no seu carro. Olha, um já chegou. Na verdade, os dois, meu Deus. Como que o Gui brotou ali, gente? O que aconteceu? Ele se teletransportou. O Gui tá usando hack, gente. Vamos embora. Oi! Que carro é esse, gente? Horrível a buzina. Quem é que tem uma buzina dessa? Vamos embora, gente. Ó, queria falar pra vocês que a gente vai lá pro aeroporto. Porque o aeroporto é um dos meus lugares preferidos, né? Porque lá no aeroporto, gente, a gente consegue... Na verdade, acho que nem no aeroporto a gente vai chegar. Porque eu preciso levar vocês pra um lugar muito chique. Já que o Gui gosta de coisas chiques, o que você acha? Ah! O que foi isso, gente? Que grito foi esse? Fica batendo o carro, meu caro. Oi! Eita, quase atropelei o homem. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Meu helicóptero chique de última geração. Onde você foi? Eu tô aqui no heliporto também. Nossa, o Gui, ele nem conhece o GTA, gente. Cadê o Stanzinho? Vamos embora sem vocês. Cara, nossa, que ódio. Nossa, vai embora. Aêê! Cadê a girafa? Eu morri pra um cara, o cara me matou. Eu vou ter que buscar, vou ter que buscar o Stanzinho. Vem, Gui. Chega! Ô, Gui, você tá com a polícia, Gui? Meu Deus do céu, gente. Ele bateu. O Gui, meu Deus do céu. Era eu, porque você subiu. O Gui, esse helicóptero é 3 milhões, Gui. Meu Deus do céu. Só? 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 Onde ele vai? Não quero entrar atrás, não. Agora vai ficar. Não tem visão. Cadê a girafa? Não tô encontrando ele. Vou falar que eu sou inocente. Tá me vendo aí, amigo? Olha ele ali. Oi, tudo bom? Ai, ô, desculpa. Ai, meu Deus. Sai daí, meu Deus. Sai daí. Meu Deus. Não. Vai cortar minha cabeça. Vai lá, simbora. Meu Deus do céu, gente. Vem, estruzinho, porra, pra dentro do carro. A moto. Filho da... Não, você só me triturou. Tá bom. A culpa foi da moto, meu Deus do céu. Eu não sou boiado no helicóptero, não, gente. Cadê? Pera aí, eu vou descer aqui. Calma aí, amigo. Ah, você tá pedindo pra eu implantar, né? Calma aí que eu tô chegando. Estou chegando, estou chegando. Vem. Agora pode. Suba. Pode subir. Vamos simbora. Muito bom, gente. Gente, queria falar pra vocês que agora vocês vão conhecer o meu iate. É mesmo? Eu quero ver esse iate. Ai, cara, dessa caramba de barro. Oxe. Foi o mais caro de todos, tá? Não queria falar nada pra você, não. Mas deixa eu marcar ele aqui no mapa, porque, ó... Nosso iate... Nossa, o nosso iate está longe pra caramba, gente. Muito longe. Aêêêê! Eita! Isso, só anta! Vai fugir o helicóptero. Meu Deus do céu! Ah, que ódio! Vai, tem que chegar até lá, gente. Senão a gente vai cair, vai morrer. Meu Deus do céu. Tá fazendo fumaça, porra? Eu sei, não vai dar tempo de chegar, ferrou. Pou! Vai cair. Não tá aguentando. Vai cair. Pou! Meu Deus do céu! Pou! Pou, não quis dizer nada, não. Mas esse aqui é meu iate, tá? Ah, esse é o seu? O meu tá ali na frente. Vamos embora. Eu vou deixar isso aí. Eita, parou de fufar. Vai parar de fufar, gente. Ah, a hélice já tá parando de rodar. Ferrou. Eu também tô vendo a hélice parando. Do outro lado do mundo. Cadê você? O snow bem fino ali atrás, ó. Só pra ver se eu sou. Não é esse não, tá? Não é esse ainda não. É esse sim. Ah, não. É ele. Tá louco? Oi, que duro bom! Ai, meu Deus. Vai, vem. Ai, meu Deus. Vai chegar, gente. Vai chegar. Chegamos vivos. Olha só. Pula de paraquedas. Eita, bexiga. Pulou mesmo. Pula, hein, seu Deus. Pula. Pula, seu Deus. Pula. Gente, vou pular de errado. Pula de paraquedas. Pula, seu Deus. Não, tô muito burro, gente. Esse aí, ele pula. Deus do céu, pai. Eu já tô... Não, meu Deus. Oi, gente. Eu já descobri que eu não sei. Pula, tem um helicóptero aqui, gente. Eu vou usar esse helicóptero. Pera aí. Eu não sei bem piloto de avião, não. Meu helicóptero. Pode deixar aí. Tá pensando o quê? Ó, o Gui vindo lá atrás, gente. O Gui tá vindo nadando. É isso mesmo, produção? Eu fui pro lado contrário. Nossa, é uma anta mesmo, né, gente? Agora eu vou subir. Eu não consigo subir no meu iate, gente. Não consigo. Não consigo. Ah, meu Deus do céu. Eu tô ficando nervoso. É só tô de sanguinha, gente. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Alguém subiu. Ai, meu Deus. Nossa, eu mergulhei. Ah, gente, não dá, né? Meu Deus do céu, gente. Deixa eu subir. Meu Deus do céu. Calma, eu aqui. Vai matar eu. Por que eu não consigo subir? O que tá acontecendo? Oi, Estran. Tudo bom? Tudo bom. Sobe aí. Sobe, pelo amor de Deus. Eu não consigo subir, gente. Ah, consegui. Meu Deus do céu, gente. Eita, agora eu não quero... Eu não consigo passar. Meu Deus do céu, passei e consegui subir no meu iate. Meu Deus do céu, gente. Que fofoco danado. Mas eu vou entrar aqui na minha hidromassagem, Estranho. Você viu a minha hidromassagem? Eu vi, amigo. Já tomou um banho aí. Chique. Homem, como você subiu? Dá pra sentar aqui, ó. Eu não sei como foi que eu subi. Eu sei que eu dei um jeito aqui. Iate do farol. Ah, cretivo. Ah, você viu? Iate do farol. Bandeira do Brasil, gente. Achei super chique isso daí, ó. Eu estou tentando subir. Deixa eu ver, Lu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê ele? Meu Deus do céu. Gente, esse iate aqui não é apropriado pra quem vem na água, né? É, é verdade. Ele é desapropriado pra gente pobre, ó. Iate do farol. Brasil. Tá vendo aí, ó, gente? Ganhei. Ó, um iate bom tem a escada rolante pra eu subir. É mesmo? O meu tem? Tem. Deve ter mesmo. Mentiroso. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, ó. Vamos sair aqui do iate, né? Eu não quero mais ficar no iate, não. Depois, trabalha pra subir nesse iate, gente. Eu estou desistindo. Vou do jet ski, vou do jet ski, Cole. Vem, vem, vem. Vem aqui, vem aqui. Cadê, cadê, cadê? Vai cá. Tui, tui, tui. Só, 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 só. Vamos, vamos, vamos. Gente, eu queria falar pra vocês que a gente vai fazer um roubo em Hollywood. Tá? Então vamos pra Hollywood. Que isso aqui? Que isso, gente? Vamos pra Hollywood. Porque agora a gente vai lá fazer um roubo, entendeu? Vamos roubar um caminhão em Hollywood. Vamos lá. Olha só, gente. Já estamos dentro da nossa missão aqui, né? E agora é só a gente ir embora. Eu só queria saber onde... Ali meu carro, gente. Peguei meu carro. Vamos embora. Gente, o lugar é longe, hein? Meu Deus do céu. E, Stanzi, você tem carro, amigo? O meu também tá aqui. Oi, Stanzi. Você não tem carro não, amigo? Se eu pedir o meu, será que dá? Eu acho que dá, só que você vai ficar bem atrás. Ó, tem um carro aqui, ó. Esse aqui que é o seu? Deve ser. Nooooh. Ó, o outro, o outro. É duro aqui. É igual do Gui, não é? É não, você aparece. Esse aqui, né? O seu, Stanzi? Não sei. Ah, esse aqui. Nossa, é uma anta. É muito lento, gente. Meu Deus do céu. Vamos, gente. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Gente, vamos fazer a viagem para Hollywood. Marca aí no mapa. Tá marcando aí, gente. É só roube o trailer. A gente tem que roubar o trailer. Vou seguir. Vai em Hollywood. Então venha. Ai, meu Deus. Eu tô apostando em corrida com o Gui. Eita. Fih da mãe. Jogou o carro na minha frente. Cê é vergonha. Mas, ó, se lascou também. Ficou pra trás. Agora é corrida. Quem chega lá primeiro, vence. Um milhão. Um milhão de aposta. Um milhão? Mentira. Não! Cancela. Um milhão não, gente. Vamos lá. Vamos embora. Olha lá. Olha lá. Ih, Gui tá pra trás. Olha, gente. Eu não queria falar nada pra vocês não, mas eu já estou em Los Angeles, entendeu? E vocês ainda estão bem lá atrás, né? Porque, olha só. Eu tô aqui também. Ai, velho, não. Já chegou em Los Angeles? Já. E vocês? Tá onde? Tá no GTA? Eu, hein? Eu tô aqui no Sertão, amigo. Você tá no GTA, amigo? Por quê? Meu Deus, gente. Já estamos aqui, ó, em Hollywood, gente. Isso aqui é Virewood, né? Mas é Hollywood também. Não é mesmo. Gente, olha eu chegando, gente. Muito bom. Foi o primeiro, tá vendo? Se eu tivesse apostado em mim, não, tá relaxado, viu? Olha só. Cheguei aqui na torre de transmissão de Hollywood. Agora a gente tem que roubar o tal do trailer, né, gente? Mas aí que tá. Ah, eu não vou roubar sozinho, não. Tem que esperar vocês. Agora tem que esperar as donzelas chegarem, né? Porque senão... Ah, você tem cadeira aí? Gui! Tem um monte de homem armado, gente. Ih, ferrou. E, amigo, eu queria falar que não tem nem uma arma, viu? Nossa, como é que ele vem fazer um rombo sem arma? Eu não entendo. Vou esperar você chegar. Quando você chegar, nós começamos a ação. Olha, eu tô vendo, eu vi o Nude. Cheguei. Gente, olha só. Tá anoitecendo aqui. O Stunz X ainda chegou em enrolação. E o Gui tá querendo tirar selfie ali, gente. Vamos tirar selfie nós. Já tirei. E ele corta! Eita, você querendo. Nossa, o que aconteceu? Gui, o que aconteceu? Você se machucou muito. Tá latando de sangue no chão. Ai, meu Deus! Eu tô apreendendo! Eu tô apreendendo! Meu Deus! Meu carro! Opa, gente. Canhão! Gente, agora vamos lá, porque agora a gente vai ter que atacar aqui, amigo. Vamos lá, vamos lá, porque a gente vai ter que atacar o negócio aqui. Vamos lá, olha só. Olha lá, tá cheio de cara aqui. Vem alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Tô te ajudando, tô ajudando. Meu Deus! Vem, vem, vem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vem, vem. Eita, Berg. Tô tranquilo, tô tranquilo. Cadê a Stanzinho? Você comprou a arma, amigo? O Stanzinho só, né? Ele não tem arma aqui. Peguei a arma. Pronto, agora sim, agora podemos. Matarmos. Matei. Eu já fui. Olha, tem um mole ali. Filha da mãe. Matamos, gente. Corre, corre, corre. Eu tô lá atrás, eu tô lá atrás, eu tô lá atrás. Corre, 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 Berg. Foi também. Cadê todo mundo? As mãos estão com a velha. Tá cheio de gente aqui. Sai daí, você vai morrer. Eu estou aqui, gente. Sai daí. Matei. Tem um aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, eu tenho que pegar um caminhão, se eu não me engano, que tá ali. Eu pego o caminhão e vocês vão dando escota pra mim, tá bom? Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha só, gente. Eu tô bom no tiro hoje, hein. Eu tô bom no tiro hoje. Olha lá. Olha lá, olha lá. Eu tô bom no tiro, gente. Inventário. Vou colocar aqui, ó. Um colete, gente, que eu fico bom de novo. Olha só. Meu Deus do céu. Eita, o homem caiu ali, gente. O que aconteceu? Vai, cadê? Ai, meu Deus. Vai, cadê, 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 cadê? Tem mais, tem mais, tem mais? Acho que não. Tá atrás do caminhão. Pega o caminhão, pega o caminhão. Vai, vou pegar o caminhão. Vou pegar o caminhão, gente. Pega aí. Socorro. Istazinho, pega alguma coisa, amigo. Preciso da sua escolta. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou pegar. Pega morta aí, alguma coisa. Roda dura. Vamos tomar. Eita, eita, meu Deus do céu. É, o botão, né, pra terra, é fosta. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Vira, 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 vira. Eita, olha issozinho de moto, gente. Ai, correu, não. Desculpa, amigo. Eu tomei sem controle, entendeu? Eita. Nossa, aqui não vou conseguir. Ah, eu fico. Meu Deus, cara. Cortar caminho. Gosta, ficar louco. Gosta de caminhão, não tá de moto, não. É, eu vou cortar caminho por aqui, amigo. Dá pra cortar caminho. Ai, não, eu vou virar, capotar. Gente, eu vou capotar. Vocês estão vendo isso aí. Eu vou capotar. Cadê o Sãozinho? Tá vivo ainda? Tá por aqui? Ficou pra trás. Isso, Sãozinho. Ficou pra trás. Enquanto isso, eu estou aqui na frente. Meu controle desconectou, mas já voltou. Pera aí. Eita, os homens de moto aqui, Gui. Ajuda aí, Gui. Atira daí. Trava de daninho. Vai, vai, vai. Não, bateu. Ai, meu Deus. Eita. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Vai atropelando, pô. Atropelar as motos? Não, amigo. É, lógico. Vai cair tudo baixo. Vai capotar o caminhão. Eita, merda. Olha o carro no meio. Sai do meio, menino. Meu Deus do céu. Gui, eu tive uma ideia. Qual? Olha isso, gente. Vamos descer lá embaixo. Eita, berga. Meu Deus. Meu Deus, vai capotar tudo, Gui. Gente, o cão não tem cabeça. Eita, bexiga. Eita, eita, eita. Aí, foi. Gente, vocês estão cortando o caminho. Mas é claro. Tem que ser esperto, gente. Você vai ter que levar o trailer. Não sei se vai chegar inteiro. Mas a gente vai levar. Eu vou bater de frente com esse aqui, ó. Ai, ai. Olha, subiu de nível. Agora eu sou o patrão, gente. Olha lá. Ó. Ei, eu tô levando tiro. Socorro. Ó, você explodiu embaixo. Berg do céu. Você viu, Gui? Vi. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eita, coitado dos homens. O que é que tá acontecendo? Ocupa a competição de atropelamento. Ele ganha. Ah, eles vêm de frente com o caminhão, gente. Quem é que anda de frente? Quem é de frente com o caminhão? Não se encare no caminhão de frente. Olha a girafinha ali atrás. Vem do lado, amigo. Vem do lado. Tudo bom. Tudo bom, girafinha. Cadê você? Aqui, ó. Vou ver se ela atira no pessoal. Errou! Ó, tu... Sai do beijo! Sai! Não! O que é isso? O Estãozinho deixou explodir o trailer, gente. Meu Deus do céu. Opa, tu está! Ai, meu Deus do céu. Não dá, gente. Com o Stan, não dá. Gente, eu descobri que não dá, gente. Não dá pra fazer missão com essa gente, não. Porque o Estãozinho é muito ruim. Ele só atrapalha, entendeu? Ele vai lá, me para a moto na frente do caminhão. Gente, explodiu tudo. Missão explosiva. Ai, meu Deus, o que é isso? Mas me naturalizou mal. Opa, a gente virou um negócio aqui. Jesus amado. O que é, gente? O que você está fazendo? Eita! Ai, me cadê, me cadê. Alguém quer uma carona? Eu sou vesgo. Eu não consigo acertar. Sai! Sai daqui! Sai! Ai, meu Deus. Não, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Ué, não é possível. Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, eu vou falar pra vocês o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tá bom? Quem gostou, deixa o like. O que é super importante pra eu saber que vocês gostam de GTA. Tá? Não esquece de passar no canal do Gui. É de Stanzek. Não sei se eles vão gravar GTA. Eles estavam aí pensando. Ai, meu Deus! Já viu, né? O gazarra que é, né? Enfim. Mais uma tumba. Ó, o faraó voltará pra tumba. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.